A TV Golaço Futebol 24 Horas Online traz aí o craque Rodrigo Manuel, famoso de Gão, artilheiro do campeonato com 19 gols agora e foi expulso de Gão. O que aconteceu, meu caro de Gão? Justamente, de um carrinho pra tentar pegar a bola, nem relou no jogador dele, ele se jogou e primeira falta no jogo. Você tava certo então na jogada e o árbitro equivocou-se. Fazer o que? Ele tá invertendo os lances, né? E a respeito de fazer gol, de Gão gosta de fazer gols? Tem 19 gols aí pelos lados do Varziano. A gostar gosta, né? Mas eu não sou muito de fazer gol mesmo, eu sou mais ajeitado pros outros fazerem gols. Hoje fez dois, dedica a quem esses gols? O time que tá batalhando aí pra tentar chegar mais no campeonato, ser campeão aí, ver o que vai acontecer pra frente. Aí, a TV Golaço retrata o garoto de Gão, artilheiro máximo do campeonato varziano com 19 gols. Obrigado, Cudigão. Obrigado, senhor. Falando aqui pelos lados da TV Golaço... Obrigado. Obrigado.